ANTERIORMENTE NA ILHA DOS DESAFIOS Depois, Eder conseguiu salvar-se ao convencer o resto da equipa a votar em Justin McClendon. Quem será o próximo a atravessar esta doca relis? Descubram-no hoje na cerimónia dos Marshmallows mais dramática até ao momento, na Ilha dos Desafios. Desafios Nada me vai parar Ainda lá chegar Porque eu quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso Eu quero ser, eu quero ser, quero ser famoso A ILHA DOS DESAFIOS Campistas, o desafio de hoje vai testar as vossas capacidades de sobrevivência no terreno. Não vou mentir-vos, alguns podem não voltar com vida. Estava a brincar. Só têm de passar uma noite no bosque. Têm tudo o que precisam no acampamento da floresta da vossa equipa. Só têm de o encontrar. Oh, e cuidado com os ursos. Perdemos uns estagiários na pré-produção. O primeiro grupo a chegar para o pequeno almoço ganha a imunidade. Bom, façam favor. Ele disse que havia ursos por aqui. Eu cá já tive um encontro com um urso. Digamos que a cabeça dele fica linda sobre a minha lareira. Oh, uma vez, vi um urso a comer o nosso lixo. Tinha esparguete com o olho pendurado, nos grandes dentes e parecia sangue e tripas. Foi nojento. Pensámos que estava a comer o gato do vizinho, o Simba, que afinal andou perdido uma semana. Ah, não comeste esparguete, pois não? Boa, vamos! Ei, Gwen, espera! Posso acompanhar-te? Não. Oh, se isto é sobre aquela cena do diário... Sadie, olhe, mirtilos! Ah! Adoro, adoro mirtilos! Meu Deus, eu também! Eu e a Sadie somos as MAV. As melhores amigas para a vida. Até apanhámos varicelas juntas. E isso foi tão divertido! Foi ótimo ter alguém para nos coçar as borbulhinhas. Foi, não foi? Ela é a próxima a ir-se embora. Quem? Quem é que achas? Largou a quinta de formigas vermelhas do Harold na minha cama. Sim, mas tu leste o diário dela em voz alta para o mundo inteiro. E então? E... Foi muito mau. Ela está feita! Ok, estavam mesmo deliciosos. Acreditas como eram deliciosos? Eram mesmo deliciosos! O resto da equipa? Não sei. Ela está por perto. Percas assassinas! Onde é que vocês estão? Percas assassinas! É de tal e qual quando tínhamos sete anos e perdemos as nossas mães no shopping? Tu começaste a chorar. E os seguranças tiveram de avisar as nossas mães e elas ficaram furiosas. Meu Deus! Tipo, toma um calmante. Estamos bem? Percas assassinas! Mas onde estão? Não há comida aqui! Isto é um teste de sobrevivência. Leia as instruções. Será que vão aparecer ursos por aqui hoje? Não era giro se fizéssemos sons de urso e eles aparecessem? Era mesmo giro! Eu sou um urso! Importas-te estar calado. Estou a tentar ler isto. Diz que temos de encontrar os nossos alimentos. Ainda não os vejo. Temos de os procurar pelo bosque. Eu vou! Eu sou boa em encontrar comida! Pelo menos terá uma boa semana para a minha dieta. Não sabes onde estamos, pois não? Sei. Ok, não, não. Mas a culpa não é minha. Já reparaste que todas as árvores parecem iguais? Eu sabia que não devia dar-te ouvidos! Ok, tu achas que eu não tenho inteligência suficiente para os encontrar? Bom, tu não tens o melhor sentido, tipo, de orientação? Ah, isso é que eu tenho? Não, não tens não. Estamos perdidas. Per-di-di-ni-has! Oh, estou cheia de fome. Oh, acho que o meu estômago meu, o meu estômago... O que é que pediu a peperoni com queijo extra? É para a equipa de filmagem, aqui. Não pode! Eu sou o maior pessoal e trago peixe! Tu estás a gozar? Meu, és incrível! Adoro peixe! Adoro peixe! Se calhar, era melhor assá-lo primeiro. Como é que tu sabes pescar? O meu avô ensinou-me. Uma vez apalhei um tubarão. Mordeu-me no rabo. Vejam! Isso é altamente! Pelo menos eu sei conduzir. E tu, tu, tu tens que andar a pé, miúda. Quem é que é mais inteligente? Ainda à praia, o ano passado. Sou a familiar. Eu não acredito que estás a falar nisso. Mas nesse dia, tinha um biquíni muito giro. Bateste com o carro da minha mãe numa barraca de petiscos. Estava fora do meu ângulo de visão. Enfim, se não fosse eu, ias de autocarro fazer compras. Se não fosse eu, não conseguias encontrar o caminho para as compras. Oh, eu sei o caminho para as compras. Dependes de mim. Se não fosse eu, nem sequer estarias neste programa. Oh, só diz isso porque eu sou mais gira do que tu. Eu sabia que pensavas assim. É verdade. Toda a gente acha. A Sadie é a miúda mais gira que eu conheço. Oh, tu é que és a miúda mais gira que eu conheço. Somos mesmo giras, não somos? Não adoras podermos dizer isto uma à outra sem parecermos convencidas? Adoro isso em nós. Eu, eu! Chega! Quando voltarmos ao acampamento, deixamos de ser as melhores amigas. Boa! Muito boa! Uau! Montas-me a tenda como um rapaz. Uau! Montas-me a tenda como um rapaz? Quer dizer, não és uma menina se for preciso sujar-te, etc. Iena. Obrigada. O que é o jantar, mulher? Estou faminto. Espero que não penses que vou dignar-me a dar-te uma resposta. Pessoal, olhe o que eu encontrei. Bom, nunca comi coelho estufado. Mas por que não? Alinho. Ah! É a minha nova mascote. Chama-se Coelho. Tu não arranjaste comida? Parece que vamos jantar raízes e bagas. Alguém sabe o que é feito da tonta e da tontinha? Ah, Katie, olha! A árvore com o garfo espetado é bom, não é? Não. Não é bom. É mesmo a árvore que vimos há duas horas atrás. Ai, nós só temos andado às voltas. Aqui ficaremos seguras até amanhã. Vamos morrer aqui! Vamos morrer aqui! Ok. O fogo arde, os peixes assam, a tenda está montada. Estiveste bem, meu. O peixe tem bom aspecto. Obrigado, meu. Deve tudo ao meu avô. Tu e o teu avô enfrentaram mesmo um urso? Enfrentámos, pois. Foi o dia mais assustador de toda a minha vida. Passeávamos pelo bosque quando parámos com a grande fera. Acredita, ele tinha uns três metros de altura. E depois rugiu ferozmente. Sacámos das nossas caçadeiras. Sabíamos que era ele ou nós. Não era nada pessoal. Só a lei da floresta. Então, PUM! Bastou um tiro para derrubar a grande fera. Tirámos-lhe o sangue e pintámos para o homenagear. Foi uma boa morte. Pois sim. É impossível teres derrubado um urso de três metros. Ei, alguém viu a miúda louca? Eu acho que ela foi à casa de banho. Isso foi há mais de uma hora. Easy! Easy! Easy, esquilo! Onde é que tu estás? Boa! Boa! Por instantes pensámos que tínhamos perdido. A grande pirâmide de Gizé! Vamos morrer todos! Vamos ser comidos vivos para o urso! Que horror! Alguém nos ajuda! Eu quero a minha mãe! Mãezinha! As árvores! Subam às árvores! Tem calma! É só o mocho! Desculpem. Mas eu sou estimada brava na floresta. Isso faz-me lembrar uma história assustadora que ouviu uma vez. Altamente! Conta a meu! Tens a certeza? A história em que estou a pensar é do pior e eu. Uh, estamos cheios de medo. Está bem. Mas não digam que eu não vos avisei. Numa noite muito parecida com esta. Subitamente, ouviram umas pancadinhas num dos lados do carro. E a miúda começou a passar-se. Até o rapaz já estava a ficar assustado. Fez inversão de marcha e passou-lhe por cima. Quando chegaram à casa dela, ela abriu a porta e gritou. Porque viu-o pendurado no fecho da porta. Um ganso ensanguentado. Dizem que esse assassino ainda está vivo e deambula por estes bosques. Até pode estar em qualquer lado. Talvez ele esteja... Aqui! Duncan, isso não teve fiada nenhuma. Isso é que teve. Só gostava que o tivessem filmado. Oh, espera. Filmaram? Tu és mesmo, Bera. Os teus pais gostam de ti? Não sei, galinha saltitona. Não lhes tenho perguntado. O que é que fazemos agora? Não olhes para mim. A ideia de traparmos a árvore foi tua. Então, porquê que não perguntam ao perito em caçar ursos? Ei, Owen, e agora? Como é que eu hei de saber? Meu, disseste que mataste um urso. Pessoal, eu estava a fazer teatro. A culpa disto é toda tua. Se não te tivesse exposto a grunhir, nunca o teríamos atraído para o nosso campo. Ah, desculpa-me por estar vivo. Ei, ei, tem calma com ele. Afinal, trouxe-nos o peixe. Ei, largou o nosso peixe. Provavelmente já durou a Izzy. Então já não devia ter fome. O quê? É a sobrevivência dos mais aptos. Ela devia ter feito nas calças, como o Cody. Querida Abby, ela vai morrer. Lindo porcinho. Alguém me ajuda. Lançada, Bozzi. Estás bem? Estorce fez-me pergunta. Oh, meu Deus, eu não estava nada à espera desta. Ok, estou muito confusa neste momento. Tu és o quê? Uma aberração? Achei que teria piada. Ok, ok, teve uma imensa piada, tipo, oh, é o urso. Oh, não, agora vamos todos morrer. Socorro, socorro. E eu, tipo, vou comer-vos, como se o fizéssemos. Era impossível, ok? Então, queres ir fazer xixi? Se quero. Mas eu tenho medo de sair da tenda. Pois, também eu. Estou a curtir o peixe. Uau, essa máscara é mesmo boa. Quer dizer, achei que em mim era boa, mas essa é mesmo muito boa. Deve ser o Chris a tentar gozar conosco. Boa tentativa, meu. Sabemos que não és um urso, meu. Ah, não sei, Owen. Esse parece muito real. O Chris disse que havia ursos. Ah, vá lá, malta. Só estou a tentar ver se caímos duas vezes. Este aqui não é um urso a sério. E eu vou provar-vos. Uau, por acaso parece mesmo real? Sim, é um urso a sério. Boa. Muito bem, Bridget. Agora nem temos onde dormir. Yo, exagerada, calma. Está-se bem. Ah, está? Está-se bem? As coisas não podiam estar pior. Ah, acho que já é seguro. O urso foi-se embora. E um mapa? Ah, não sei como estes jugos dormem nas árvores. Está toda dorida. Eles devem ser muito ágeis. Sabes, minha da louca, eu não quero ouvir mais nada de ti, nem do caçador de ursos. Se não tivessem passado a noite a agir como isco para ursos, podíamos ter dormido na tenda. Caluda! Já é de manhã? Acho que esta foi a pior noite de toda a minha vida. Foi pior do que aquela em que saí com o tipo com mau hálito por causa das salsichas que tinha comido naquele sítio e... O que é que foi? Bom dia, alegria. Ah, meu Deus! Uh, estavas aninhado em mim! Eu estava calmamente deitado de costas a tentar dormir em paz. Tu é que te enroscaste em mim! És mesmo um ogre! Já me chamaram pior. Ok, eu só quero esclarecer que estava completamente a dormir e por isso inconsciente no momento do alegado enroscanso com o Neandertal. Por isso, é como se nunca tivesse acontecido, certo? Ah, somos os primeiros a chegar! Oh, não! Eles chegaram primeiro! A culpa disto é toda tua! Ah, 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 ah! Mais devagarinho, esquilinhos! Parece que as percas assassinas têm os peixes a menos! Refere-te à Katie e à Sadie? Tenho a certeza de que foram devoradas por lobos ontem. Que pena! Ah, conseguimos! Salvas! Oh, meu Deus, volta! Perdemos-nos completamente e discutimos a sério! E havia um urso enorme, tipo... Rrrr, covilha é meu, base ainda aqui! E tivemos de fugir e foi tão assustador! Oh, Sadie! Estou arrependida de ter dito que era mais gira do que tu! E eu estou arrependida de ter falado na barraca de petiscos! E eu arrependo-me dizer que o teu rabo não cabe nos bancos do teu carro! Diceste? Ah, cara-a-cara não! E depois, estamos a salvo! És a minha melhor amiga e eu a torto! Oh, eu também te adoro! Ah, ah, ahm! O vosso festival de amor já acabou? Ótimo! Porque, graças a vocês, perdemos o desafio! Muito bem, percas assassinas! Um dos vossos peixinhos volta para casa! Esquilos! Vão fazer uma viagem com tudo pago à... Loja dos petiscos! Caramba, isto é mesmo bom! Eu nunca pensei que as batatas soubessem tão bem! Eu acho que vou vomitar! Isso é tão nojento! Ah, eu já estou melhor! Uhul! Os esquilos que berram lideram! Dá-me aí uns aperitivos desses! Já todos votaram! O campista que não receber um marshmallow deve ir logo para a doca da vergonha, apanhar o barco dos derrotados e pisgar-se daqui! E não pode voltar! Nunca mais! Ora bem, como vejo que estão todos muito cansados, hoje vou atirá-los! Certo! Courtney! Duncan! Bridget! DJ! Harold! Jeff! Tyler! Meninas! Este é o último marshmallow da noite! Sadie! Não! Porquê a Katie? Porquê ela? Oh, do injusto! Não consigo fazer isto! Nunca fui a lado nenhum sem a Katie! Temos de estar juntas ou eu morro completamente! Sadie, ouve-me! Consegues fazer isto? Tu és forte, bonita e talvez até mais inteligente do que eu! E és a menina mais divertida que eu conheço! Tens de o fazer pelas duas! Eu tenho saudades duas! Ai, eu tenho mais duas! Não! Eu é que tenho! Nem pense! Eu tenho muito mais saudades do que tu! Eu tenho infinitamente mais saudades! Oh, meu Deus! O que é que queres agora? Só queria dizer que lamento muito ter-te assustado! Tu não me assustaste! Foi completamente circunstancial! E o Homem do Gancho não existe! Pois, talvez tenhas razão! Ou talvez não! Odeio-te! 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 Odeio-te!